Oi gente, hoje eu tô aqui no estúdio de arte e eu vou fazer, adicionar um pedaço de escultura nos vasos que eu fiz Geralmente o que eu faço, eu uso uma colher e as colheres que eu uso, eu uso pra misturar tinta Mas de vez em quando, porque eu uso pra misturar tinta, a camada da tinta fica muito grossa Então não tem jeito de misturar mais Aí eu tenho que cortar a tinta e vai ficar tipo com, com, vai ficar tipo, como é que fala em português, eu esqueci Tipo shape, molde, aí eu vou cortar e vai ficar parecendo uma colher Então vamos tentar usando esse microfone fazer um pouquinho de ASMR e arte Então vamos lá Agora eu cortei usando, eu esqueci como é que fala esse em português também, estilete Eu cortei e agora eu vou puxar a camada da tinta, não sei se dá pra vocês verem, eu vou puxar da colher assim, aí essa é tipo, geralmente uma colher, quando eu corto a camada da tinta sai dois pedaços do que parece colher, mas é só da tinta, aí eu uso esse pedaço aqui pra colar no vaso ou no quadro ou na qualquer escultura que eu tô fazendo, aí eu vou tirar do outro lado, desculpa eu tô com gripe, aí eu vou tirar do outro lado e vai parecer assim, então em uma colher que eu uso normal, sai dois pedacinhos de tinta de colher assim, aí eu uso, dependendo da, dependendo do, ou eu uso pra colar no vaso, eu vou apertar bem, vou apertar bem, eu esqueci também porque é essa horda, vou apertar bem duro pra poder grudar no vaso, mas eu geralmente uso uma cola especial que fica no vaso, eu só vou fazer isso pra vocês terem uma ideia como que é o produto final, e vai parecer assim, tá vendo, mas agora eu vou tirar que não vai ser desse jeito que eu quero, mas obrigado por ver meu vídeo, espero que vocês gostaram, tchau, tchau.